Olá, eu sou o J.C. Rock, bem-vindo ao canal Perguntas e Respostas Musicais e hoje eu vou falar sobre quantas escalas existem. Você está querendo saber? Então aguarda aí até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para você. Bom, existem muitos tipos de escalas, mas muitos mesmo, além das escalas normais que a gente tem, maior, menor, pentatônicas maior, menor, pentasblumos, tem menor harmônica, tem diminuta, dominante diminuta, hexafônica, húngara. Tem vários tipos de escalas, tá? Uma importante sugestão que eu posso te dar seria primeiro decorar as escalas comuns. Quais são essas escalas comuns? Seriam a escala maior, a escala menor, pentatônica maior, pentatônica menor, menor harmônica e menor melódica. Essas escalas são utilizadas em blues, em rock, em heavy metal, em jazz. Essas escalas dá para você fazer tudo isso, dá para você tocar, improvisar, criar suas músicas. E uma coisa importante é que, depois que você conseguiu entender isso, decorou os campos harmônicos, os shapes em todos os lugares, você pode pegar e depois adicionar novas escalas no seu repertório, tá? Isso é importante também. Depois que você já tiver decorado, está tudo fácil de você conseguir executar. Então nós temos lá, eu vou te falar agora as escalas comuns. Seria a escala maior, que é formada por tônica, segunda, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima. maior. Nós temos as escalas menores, que são formadas por tônica segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima. Nós temos a pentatônica maior, que é formada por tônica segunda, terça maior, quinta justa e sexta maior. Pentatônicas menores, que são formadas por tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima. Temos também a menor harmônica, que é formada por tônica segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima maior. E a menor melódica, que é formada por tônica segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Essa, então, como sendo as escalas básicas ou as escalas mais comuns, que você já deveria saber os desenhos, os campos harmônicos, tá? Depois disso, tá conseguindo tocar, todo braço, praticando, etc., improvisando, criando. Você vai adicionando, estudando outras escalas que você pode adicionar a esse repertório seu, né? Pode ser escalas húngaras, escalas hexafônicas e muitos outros tipos de escalas, que algumas são chamadas até de escalas exóticas, né? E você pode estar adicionando a seu repertório para começar a tocar. Lembre-se também que existem outros tipos de, outros tipos de pentatônicas, tá? Não tem só a maior e a menor, tem a blues, né? Tem pentatônica diminuta, tem outros tipos de pentatônica. Também pentatônica maior, menor, 7, menor, 6. Mas o que eu disse para você aqui, essas iniciais aí, seriam um bom grupo de escalas para você começar a praticar e começar a entender a escala no braço inteiro e o campo harmônico, para depois começar a adicionar novas escalas diferentes ao seu repertório. Então, é isso aí. Eu espero que tenha te ajudado, tenha conseguido esclarecer um pouco aí a sua mente sobre as escalas e quantas escalas existem. Existem muitas escalas, tá? É muitas mesmo. Então, se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, escreve aqui embaixo que depois eu vou ler o seu comentário e respondo para você. Tá? É isso aí. Eu sou J.C. Rock. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.